Eu dei acabamento nessas peças, pessoal, com seladora, vou te dizer a seladora. O primeiro passo, qual que é o segredo? Júlio, qual que é o segredo para ficar com acabamento fino, para ficar com acabamento bacana, mostrando os olhos da madeira? Pessoal, o segredo é você lixar. As peças têm que estar muito bem lixadas. Eu utilizo essa lixa aqui, a lixa da Indasa, uma lixa branca, lixa seco. Isso aqui, pessoal, essa lixa é utilizada para acabamento em carros, o pessoal usa em lanternais de carro. Eu faço aqui com essa lixa, gosto muito do acabamento. Só, pessoal, que antes de começar o vídeo aqui, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então, pessoal, para começar aqui o nosso vídeo, muita gente me pergunta, Júlio, como que eu faço para ficar com acabamento fino, para ficar com brilho, mostrando os olhos da madeira? Pessoal, o segredo é lixação. Vocês têm que lixar bem a peça para ter os resultados que você deseja, ok? Então, as lixas que eu uso para fazer o acabamento, essa lixa branca, que é a lixa seco, da marca Indasa, muito utilizada em lanternais de carro, o pessoal usa muito para fazer acabamento de pintura de carro. E eu utilizo aqui nos meus carrinhos e gosto muito do resultado. Aqui, eu estava aplicando verniz, dei duas de mão e aqui ficou mais brilhoso, né? E aqui, eu apliquei uma de mão e ficou fosco, né? Como se fosse só a seladora. Aí fica a gosto, né? Do cliente, da forma que você achar melhor, ok? E aqui, pessoal, a seladora que eu utilizo é essa seladora aqui da Sayerlac. E também depende muito, né? Se for para criança brincar, o ideal é você utilizar a seladora base d'água ou verniz da base d'água. Como isso aqui é para um cliente, bem, que vai usar como coleção, então eu prefiro utilizar esse tipo de seladora. E o verniz, pessoal, eu estou usando o verniz da Tecbond, o verniz em spray, tá? Estou gostando muito do resultado. Além de render muito, fica muito bacana também o acabamento, tá? E aqui, nas rodinhas da lambreta e nos banquinhos, eu utilizei a anelina de embuia. Você passa com o pincel mesmo, né? Depois lixa com a lixa fininha e depois aplica o verniz. Então, utilizei a anelina de embuia, tá certo? E aqui, pessoal, no acabamento eu parei na lixa 600, tá? E você pode utilizar até a lixa 1200, né? Vai depender aí da sua paciência para conseguir almejar o melhor resultado, ok? Para você conseguir o melhor resultado, ok? Na sequência, eu vou mostrar para você aqui como foi que eu fiz. Eu pendurei no varal. Eu acho bem legal aí você deixar a miniatura pendurada, que dá para você aplicar e não deixar nenhum espaço sem aplicar o verniz, ok? Beleza? Então, bora para o vídeo e vamos ver como é que ficou o resultado aí das nossas miniaturas. Então, bora para o vídeo e vamos ver como é que ficou o resultado aí das miniaturas. Então, bora para o vídeo e vamos ver como é que ficou o resultado aí das miniaturas. E vamos ver como é que ficou o resultado aí das miniaturas. E vamos ver como é que ficou o resultado aí das miniaturas.